Olá pessoal, seja bem-vindo novamente aqui ao meu canal de terror e curiosidades, TomazDFR. E devido ao assunto anterior, do vídeo anterior, dos lugares abandonados mais incríveis do mundo, eu resolvi fazer um top dos lugares assombrados mais incríveis do mundo. Isso por sugestão também de um inscrito. Então, se você também quiser novos vídeos aqui do canal, o assunto que você quiser, é só deixar aí nos comentários. Seu feedback é bastante importante. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para assim receber todos os futuros vídeos aqui do canal de terror e curiosidades, ok? É de graça e você não perderá mais nenhum futuro vídeo aqui do meu canal. Deixe o seu like e o compartilhamento. Agradeço a todos vocês que fizerem isso. Pessoal, quem aí gosta de lugares abandonados? Quem aí gosta de fazer turismo, visitar lugares abandonados ou visitar lugares assombrados? Lugares que dizem que aparecem coisas, coisas assustadoras. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns dos lugares abandonados e assombrados mais incríveis do mundo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, como eu já falei no início do vídeo. E assiste esse vídeo até o final, por favor. Porque isso ajuda com certeza no feedback aqui do canal. Isso me incentiva cada vez mais. E se você gostar de alguns lugares citados aqui no vídeo, por favor, deixe aí nos comentários. Quero saber sua opinião a respeito disso. Qual desses lugares que veremos agora, você teria coragem de visitar? Talvez todos eles? Talvez um deles ou dois? Quem sabe? Bora lá para o assunto em si. Vamos ver agora os lugares abandonados e assombrados mais incríveis do mundo. Lugares que talvez você nunca terá coragem de visitar. Vamos citar o nosso sexto lugar. Reinhard Hall, Inglaterra. Por cerca de 400 anos, Reinhard Hall foi a residência da família Towersend. Lá, foi registrada em 1936 a fotografia paranormal mais famosa de todas, que mostra a dama de Melron, na escadaria da casa. Lady Dorothy, o ápole, era a identidade da moça quando viva. Alguns dizem que ela vaga pela casa à procura de seus filhos desde a morte em 1726. A primeira aparição do fantasma aconteceu em 1835, seguida por mais três em 1736, 1926 e 1936. Após a famosa fotografia, não há mais registros de aparição da dama de Melron. Quinto lugar, Abadia da Telemma, Itália. Telemma é uma religião criada por Aleister Crowley no início do século passado. Esse rapaz britânico é um dos mais famosos ocultistas de todos os tempos. Apesar de ser quem diga que sua religião prega o amor e a responsabilidade individual, o inglês também é conhecido como a grande besta 666. As histórias sobre os rituais que aconteciam na Abadia da Tema são bizarras e vão de orgias satânicas à ingestão de sangue de gato. Muitas das pinturas realizadas nas paredes da casa são de natureza sexual e uma delas leva ao poema de Crowley, que diz algo como É claro que a palavra vagina dita aqui nesse momento foi só para censurar a palavra forte que vinha, porque de verdade, a frase escrita é a que está aparecida na tela nesse exato momento. Censura do YouTube, meus amigos. Censura do YouTube. Mas enfim, dando continuidade, em 1923, o jovem Raul Loveday morreu na Abadia e há quem diga que ele entra em contato com aqueles que realizam sessões espirituais no local. Agora, vamos para o nosso quarto lugar. Castelo de Endburgo, Escócia. Essa construção foi levantada no século XII para servir à fortaleza militar e hoje é um dos maiores pontos turísticos do país. Contudo, muitos vão visitar o castelo não por suas peculiaridades históricas, mas por sua fama de ser mal-assombrado. O local foi palco de acontecimentos horripilantes como assassinatos brutais e condenações à fogueira. Por conta das diversas histórias de fantasmas, em 2001, uma das maiores pesquisas paranormais da história aconteceu no castelo de Endburgo. Foram recrutados 240 voluntários e nove pesquisadores para adentrarem à fortaleza com o intuito de registrar atividades paranormais. Quase metade dos participantes relataram fenômenos que não puderam explicar, como queda de temperatura repentina, sensação de alguém puxando a roupa, sensação de estar sendo observado e presença de figuras sinistras. Terceiro lugar, Casa Rydell, Estados Unidos. Antes de ser uma residência, o imóvel que ficava na frente de um cemitério era usado para acolher funerais e também os porteiros que cuidavam da necrópole. Foi no século XX, após mais uma década de construção da casa, em qual Rydell, administrador da cidade, passou a se hospedar por ali. Apesar de relatos das constantes aparições de Bucky, um ex-porteiro do cemitério, foi somente após o suicídio do sótão da casa de um dos empregados de Rydell que o lugar passou a ganhar fama de assombrado. Os funcionários diziam ouvir correntes arrastando e vozes murmurando na escada. Na década de 80, a casa foi desmontada e levada para outra localização, mas os espíritos parecem ter ido junto. Eles perturbaram tanto os carpinteiros que trabalhavam na remontagem da residência, o que fez com que a construção parasse por seis meses, quanto aqueles que se atreviam a visitá-la. Segundo lugar, a Casa dos Walley, Estados Unidos. Alguns consideram a Casa da Família Walley como o lugar mais mal-assombrado dos Estados Unidos, assim, sendo elegida pela Life Magazine em 2005. O local escolhido pelo patriarca Thomas Walley para construir a casa de sua família não foi o mais adequado, já que havia sediado a forca pública da cidade onde números criminosos foram executados. Além disso, a história da família é repleta de morte e suicídio, e parece que os espíritos não querem deixar a casa. Um dos fantasmas que mais faz parte das lendas da casa é o do ladrão Yankee Jean Robinson, que morreu enforcado antes da mansão ser construída e vagava pelo lugar, ainda querendo os Walley que ali residiam. Mas, hoje em dia, muitos relatam ver Thomas e sua mulher, Annie, pelos cômodos da residência, além do espírito de uma jovem garota enforcada acidentalmente e outras assombrações com uma filha ruiva do casal. Hoje em dia, a casa é um museu, e muitos visitantes dizem que sentem cheiro de perfume e charoto, e, ocasionalmente, veem os fantasmas. Vamos agora para o nosso primeiro e último lugar, Blocley, Inglaterra. Em 1989, o vilarejo de Blocley entrou para o Guinness Book como o mais assombrado da Inglaterra. Dizem que 12 fantasmas diferentes já foram catalogados na cidade. Um caminhoneiro, um cigano, uma prisioneira, um monge, um professor, o homem do moinho de vento, um treinador, um coronel, o homem do poço de argila, a moça de vermelho, a moça de branco e a moça de rosy crown. A fama de assombrada da cidade é tão grande que muitos turistas vão para lá por conta disso, principalmente no Halloween. Inclusive, em 2009, o Halloween foi proibido no vilarejo para evitar confusões com o sobrenatural. E então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Os 6 lugares abandonados mais assustadores do mundo, mais incríveis do mundo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, clicando nesse nome abaixo do vídeo. Inscrever-se. Isso vai fazer com que você receba todos os futuros vídeos aqui do canal. E deixe o seu like. O seu like vai fazer com que esse vídeo fique mais disponível nas buscas do YouTube. Deixe o seu comentário, porque isso é um feedback. Isso me ajuda pra caramba. Comente qualquer coisa aí no vídeo. O que você achou do vídeo, qual lugar você se interessou mais em visitar talvez algum dia, ou pesquisar mais a respeito. Siga-me em minhas redes sociais. Todas estão na descrição do vídeo. Meu perfil pessoal no Facebook e meu perfil pessoal no Instagram. Nos vemos na próxima. Ah, e se você quiser ajudar aqui a esse canal, é só ler a descrição. Vai ter umas informações sobre uma conta bancária. Lá você pode fazer doações e assim me ajudar a comprar equipamentos novos aqui para o canal. Coisas que eu estarei notificando para vocês em minhas redes sociais e também aqui no próprio canal. Novos equipamentos, melhoria em áudio, melhoria em edições. Novos vídeos por semana. No futuro, eu produzirei mais vídeos para vocês. E isso vai depender de cada um. A ajuda de cada um, o pouquinho que me derem, vai ajudar muito. Eu sou Tomás, aqui do canal de terror e curiosidades, Tomás de EFA. E nos vemos na próxima. Ou quem sabe, até o próximo fim de semana. Agradeço a todos que assistiram a esse vídeo. Agradeço a todos que assistiram a esse vídeo. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.